Música Eeeeee, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês Seguidores aqui do Cafeteria Play, eu sou o Wallace Spinola e hoje lhes trago Minit Game aí que eu tô pra jogar ele já tem um tempinho e resolvi trazer ele agora, não é verdade? Gente, e do que se trata o jogo? Eu não sei direito, eu ouvi falar, tive essa recomendação há um tempão atrás E desde então eu tô enrolando pra jogar, resolvi jogar agora, vamos ver como é que o jogo tá Não esquece de dar like, se inscrever, lembrando, essa gameplay que você tá assistindo agora foi feita ao vivo, sabia? Foi feita ao vivo, lá na twitch.tv barra cafeteria play, vai lá dar uma olhada que tá muito louco Vai ver o nosso podcast também, Cafeteria Cast, a gente fala sobre games e cultura pop em geral Vamos começar esse negócio aqui Eu tô apertando o X, ah, ah Que mentira, o X do meu joystick de Xbox é do outro lado É, ajustes Ahn Vegano? Como assim, mano? WTF, velho Tá legal Novo jogo Ó nós aí, mano Nós somos um pato, velho É... Untitled Duck Game, velho Temos um cachorro, mano Nós não somos um pato, não, hein Nossa, tomei dano Tomei dano, mano Somos... É, então, verdade, velho Opa A água tá ótima por aqui Tá mesmo, né, irmão Deu uma esfriada, né Deu uma esfriada Então, mas tá bom Cuidado com os caranguejos, velho Uma espada, mano Ó Ó o Zeldinha Referência ao Zeldinha aqui Não dá pra abrir aqui Esse barco aí, mano Acho que quebrou o barco do cara, velho De cara, que quem, né É, tipo isso Leve isso É perigoso ir sozinho O que tem aqui Alguém podia se livrar daqueles cinco caranguejos Se era bem mais movimentado por aqui Ah, beleza, beleza Pode deixar, irmão Entendi o que você quer que eu faça Vamos lá pegar os caranguejos, velho Mais cinco? Nossa, mano Você morreu Ah, já começamos com a espada, pô Já começou... Não aconteceu nada Nossa, velho Os caranguejos não tiveram a menor chance, cara E essa madeira aqui, né Quebra? Não, só um machado, né, mano Não é um machado, né É muito escuro Tenha cuidado Relaxa Relaxa que nós... Meu Deus Tá muito escuro Tá muito escuro Matei alguma coisa A gente morreu A gente morreu Por que que tem... Ah, tem um timer ali Eu tinha ouvido falar disso, mano A cada um minuto Acontece alguma coisa É porque a gente não deu tempo A gente morreu antes Vamos pra cá Merda Merda 43 segundos ali, velho Socorro Socorro Mano, por que que eu tô fazendo isso, cara? Que babá Eu não sabia que dava pra bater nele, não Irmão Você tá de boa agora, né? Não, desculpa, cara Agora eu quero morrer Agora eu quero morrer pra acabar isso aqui, mano Pra ele não saber mais aqui, velho Triste, cara Que triste Ô, irmão Você tá de boa? Pip 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 Ai, Deus do céu Só mais ele esqueceu Tá suave agora, irmão? Pip Ah, ele esqueceu Ele esqueceu Cinco segundos Vai acontecer o quê? O que acontece? Eu morro? Por que eu morro? What? Tá bom Tem três caranguejos aqui, hein, mano Opa Eu acho que ele cara quer que nós mate os outros dois também, né? Mano, vai dar o tempo Vai dar o tempo Não vai morrer, velho Caramba, mano Esse jogo Ele é a adaptação daquela música Do CPM 22, velho Um minuto para o fim do mundo Olha um carinha aqui, mano Você pegou a espada amaldiçoada? Vá para a fábrica, rápido Onde é a fábrica, mano? Onde é a fábrica? A espada amaldiçoada, velho Café Pegamos café Aí sim, aí eu gostei Os caranguejos se foram Tomam café grátis Vai ajudar a mover caixas Mano, a espada amaldiçoada, velho Qual que é a... Moral da história? Não pegue espadas no chão Podem ser amaldiçoadas Entendeu? O que é, então? Essa é a lição da... Dá para mover caixa, mano Vamos lá Acho que dá para mover isso aqui, então, né? Olha, o que adianta? Aí Chave do farol, velho Pelo menos a gente nasce com os itens já, né? Pelo menos isso Terra Firme Adoro Você adora a terra? Ai Ai Tá olhando o quê? Oh Nossa Nossa, mano E o que aprendemos com isso? Não bata a espada em pessoas que são mal encaradas Aí Mais uma lição de vida Que Minit nos ensinou Que a pessoa pode não gostar e te bater de volta Nossa, ele tem uma faca Ele dá uma facada, mano Pelo visto O rapazinho aqui Ele não aprendeu direito a lição ainda Ele precisou bater de novo, velho Dessa vez eu aprendi Dessa vez eu aprendi a lição Opa Vamos nessa Lanterna Lanterna, mano Um peixe falando que adora a terra Não, mas é porque ele é um peixe terrestre, velho Ele é São raros os peixes terrestres Nossa, que Sensacional, cara Ele precisou Salve, irmão Vá para a fábrica, rato Eu tô tentando, cara Eu não sei onde é a fábrica, irmão Ele vai morrer Salve, cachorrinho Não vou bater em você, não Vou morrer em casa Ele não tem pernas Ele não tem pernas O peixe É verdade A gente tava de cabeça pra baixo Tenha cuidado Relaxa Relaxa que a gente tá Ah, eram snakes Eram snakes Cobras Meu Deus Nossa, velho Corre que é o boi bandido, velho O famoso plaqueiro Nossa, isso não é nada logo, meu filho Nada logo, meu filho Salve, isso é o plaqueiro Eu mapeei todos os locais E o fantasma lança espadas Doas é só um boato Pega o item Pega o item Três Dois Um Não é item Não é item Não era um item, cara Não era um item, velho Eu devia ter deixado minha câmera Preta e branca também Bom, vamos lá Vamos lá Eu sei que é por aqui O plaqueiro não tem nada ali pra mim, né Nossa, eu posso Eu consigo movimentar essa caixa O que tem aqui? Salve, irmão Vou abrir a ponta Se você cuidar daqueles miliantes Eu não consigo cuidar deles agora, né Tá Deixa eu matar Que não vai adiantar pra nada, seu Vamos lá Tá, vamos lá Agora vai, mano Agora vai Agora a gente vai, velho Agora a gente chega aqui, ó Tenha cuidado Muito obrigado, mano Pá 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 Ali eu matei só de sacanagem Esse bicho é o Veste Eu acho que é o Veste aí, mano Foi, bandido Tá, pra lá não é no plaqueiro Não é no plaqueiro Como é que é? Quem falou ali? Camping no deserto Salve, gente Então eu cheguei no camping Quem aqui? Novo lar A gente vai morrer e nascer aqui? Eu tenho que testar, né É, nós morre e nasce aqui, mano Beleza Cafofo do tênis A gente coloca o boot ali Ou é o nome do cara tênis? Cafofo do tênis Deserto infinito? Nossa, o bicho ataca eu, mano Será que ele quis dizer que é infinito mesmo? Ou é assim? Não é possível que isso que é infinito, velho Não é possível, velho Não Não é possível Ah, não é não, mano Não é Deixe as plantas em paz Que isso? É um boss? What the fuck? Beleza Deixa eu ver o que tem aqui embaixo, mano Templo secreto Tem uma placa Falando templo sec... Secleto Secleto Eu virei o cebolinha, velho Eu virei o cebolinha aqui rapidão Deixa eu ver o que tem aqui, mano Aí eu pego e pego o fogo Beleza Vem pra cá, mano Nossa, nem é pequeno, hein Ah, que local de boa, velho Olha ali Cara, que maldito, velho Eles sabem que eu tenho um minuto, velho O fantasma tira facas Pra você ver o nível do fantasma ali, velho É que é o fantasma daquele cara do meme lá, mano Da AK-47 A faca pronta para o combate Mano, 10 segundos, velho Não, tem a menor possibilidade de eu terminar essa merda aqui, velho Não tem a menor possibilidade A menor possibilidade Eu não posso perder tempo, né Eu tenho que já ir e já ir com tudo, mano No tempo não adianta O tempo não adianta Por enquanto Não sei se tem como a gente Como é que é Pessoa perdida Alguém poderia ajudar Tem uma pessoa perdida pra cá Vamos atrás dela Opa, você Água Como é que eu te dou água? Tem água pra cá? Aqui que é infinito Ela some quando eu chego perto Olha lá Olha lá Eu não consigo chegar perto Nossa Consegui Lança espadas A gente consegue arremessar espadas agora? Ó, sabe o que a gente consegue fazer agora? É isso mesmo Arremessar espadas Não, tô brincando A gente consegue... Eita, nós Vai embora, boi Puta merda Mas é do outro lado, né, mano Acho que não vai dar tempo não, hein Trinta segundos, velho Já foi metade do tempo, mano Merda Valeu Pode ir agora, beleza Espero que esses caras Se mantenham mortos Pode ficar com a minha antiga câmera Tá bom Eu quero Peguei, peguei Apertei que eu queria falar com ela Acabei batendo na menina, velho Coitada Mas tira boas fotos No laptop No laptop Nossa, eu não entendi nada Eu não entendi nada A câmera aqui A gente usa a câmera Ou a espada, mano Mas por quê? O que é que? Este é o cafofo do tênis Apenas sete moedas Pra um sapato veloz Nossa, a gente precisa A gente precisa andar mais rápido, velho Eu tenho zero moedas Legal Maravilha Preciso de moedas Preciso de moedas Agora não adianta mais Tem alguns momentos que você simplesmente se mata Se eu subir aqui Eu dou no mesmo lugar? Deixa eu ver Eu acho que não, hein Acho que eu vou parar lá no fantasma de novo Só que sem fantasma, né? Porque Matamos o fantasma Com uma espadada, velho Vixe, tá longe É, eu acho que se tornou infinito agora, hein Vixe É, tá randomizando Tá randomizando Se eu morrer, eu vou morrer lutando Já era Já, Elvis Tempo esgotado Vamos lá, mano Mano, eu preciso Arranjar um jeito de utilizar essa câmera aqui, velho Tem que ter alguma coisa útil que a gente possa fazer com ela, velho Será que se a gente falar com o cara do cartaz ali? Irmão, nós temos a câmera, hein, mano Olha aí, ó Olha Salve, mano Eu falei que o oásis era falso Mas e aí? Estou perdido Vamos voltar Vamos voltar Eu posso empurrar caixas, né? Eu vou voltar e colocar minha casa de volta daquele lugar Aí Merda Ganhamos mais uma vida, velho Caramba, ó Enfrentei meus medos O medo era Quem é que é pra lá? Nada, nada 26 segundos Será que nós chega? Mata 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 Novo lar escolhido Beleza Vamos lá Coitado Esse cara tá preso num looping do inferno, né, cara? Salve, peixe Terra firme Adoro Eu não consigo ir pra aquele canto ali, velho Eu queria ir pra aquele canto ali, mano Tá vendo? Tem uma... Tem que passagem pra lá, ó Aqui não tem mais nada, ó Deixa eu matar Tá Tá, vamos por aqui Tá olhando o quê? Opa, tem um cara aqui Olá Eu gosto... Nossa, mas não Gosto de escutar Vamos, meu filho O oceano Tá bom Às vezes... Vamos, meu filho Meu Deus, cara Para os barcos Bem... Quanto... Meu senhor, cara Ao tesouro Sim, o tesouro Evite os tubarões Nade para o oeste Depois Na pé Na pedrinha Vá para O sul Como é que é? Tem um tesouro Enche... Caramba, hein, meu senhor Meu, meu senhor Não consigo nadar Será que tem que cobrar Alguma coisa aqui? Que bom Que os caranguejos Se foram Ó, musiquinha Queria ouvir Uma música de verdade Não é boa ainda Não é boa ainda? Não é boa ainda? E agora, bom Ele... Não dá pra... Não dá pra... Errou, otário Ah, mas agora ele acertou Achei que eu pudesse matar ele Pegar uma vida também, mano Vamos ver se o... Se o tartaruga Velho tá lá ainda Ah, ele vai falar a mesma coisa, mano Eu preciso saber Onde que eu tenho que nadar, velho Vamos descer ali, ó Aqui eu consigo entrar no comecinho da água Ah, olha ali, mano Tem um caminho, ó Regador, velho Nossa A menina queria água Lembra? A menina queria água A menina queria água Cadê o regador? Não, vou usar a espada primeiro Vamos lá, vamos lá Entregar água pra menina Nossa, é pra cá, mano O cara ali eu matei só de sacanagem Será que eu ganho corações infinitos? Acho que não, né? Só a primeira vez, né? Porque era pra esse bicho estar morto Vamos levar água pra moça, mano Encontre no plaqueiro É nóis Morri Vamos lá no plaqueiro Vamos lá no plaqueiro, mano Estamos entendendo, velho Estamos, estamos, estamos melhorando aqui, velho Pegue o item a oeste daqui E me encontre no meu barco Tá bom Pegue o item e me encontre no meu barco Tá aqui dentro Luva de jardinagem É isso? As fábricas poluem Ela não gosta de fábricas Tá bom Vou acabar morrendo Nossa, velho Fudeu Nossa, tem o bilhete Ela deixou um bilhete ali, mano Será que o barco dela Aquele Acabou Acabou Deixa eu ver só o que tem aqui Nossa, dá pra quebrar a madeirinha, pô Não, sobe Sobe a nossa casa Nossa Tá Vamos nessa Deixa eu ver o bilhete dela aqui Esse jogo é foda Porque você não tem tempo Tá ligado? Me encontre no meu barco Perto do farol Puta merda, velho Não, por aqui mesmo Por aqui mesmo Por aqui mesmo Corre Corre Fazer daqui Nosto Home Beleza Nossa casa Vamos lá falar com a moça No farol Salve, mano Você já falou pra mim, cara Que eu já peguei a espada amaldiçoada Na verdade Na verdade Poderia trazer madeira de barco? Só tem uma árvore Ela fica perto das cobras Madeira de barco Perto das cobras É isso? Madeira de barco É É a única árvore Diferente no jogo Tá, vamos lá Me matei Ali pra Cheguei, moça Moça Sei lá Tá bom Então faz aí Nossa Eu tenho que esperar Fazer reparos ainda Já fez? Caramba, mano Eu não fiz os reparos Eu vou matar Vamos lá Vamos ver se ela já fez Vamos lá Coitado, cara Eu bati nele Ele ainda ajudou Opa, tá pronto Ufa, mano Nossa, se puder Ligar o motorzinho aí, velho Ajuda demais Que isso? Bati no bicho ali, velho Tá, vamos lá Tem mais bicho aí Nossa, mano Não vai dar tempo, velho Ali é a nossa casa, se pá, hein Aqui é a nossa casa, hein Ufa Morri O que que o cara tinha falado mesmo? Pra gente vir aqui Depois era pra ir pra onde? Que isso? Meu Deus Esses pãs aqui Eu vou apertando Até dar certo, tá ligado? Deu certo Deu certo Tô falando Nesses pãs aqui Não vai apertando Até dar certo E funciona, mano E agora? Dá pra cortar? Chave do porão Chave do porão Antes de De morrermos Tchau Tchau, vida Ateus Mundo Cruel Abrimos o porão Tem aqui nada Olha aí Olha aí Nossa, isso aqui não é um porão Ah, a gente precisa arrumar o resto dos bagulhos, mano Deixa eu matar Sai da frente, ô caranguijo Foi Ah, isso aqui é por Esse 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 Nossa, esse aqui foi Easy piece Motherfuckers, velho Vamo lá Nossa, mano Aí tem um submarino, velho Tem água ali, mano Uhul Ligamos Ligamos antes de morrer, velho Vamo ver o que aconteceu Opa Jogadas 35 Itens Moedas Corações 1 de 6, velho Áreas 52 áreas Mapas, eu acho, né Não, uma nova casa Ué Sabe o que eu preciso? Preciso ouvir de novo O que o velho falou pra nós O que o velho falou pra nós, mano Oi, moço Voltei, ó Pode vir, não Voltei Sem sua ajuda Porque tem um campo Dimensional Vamos lá, meu senhor Fique à vontade, viu Fique à vontade Tá bom Meu Deus Meu Deus Eu aceno pros barcos Deve acionar naquela velocidade, né, mano Tá bom Evite os tubarões Tá o nade Para Oeste Depois Na pedrinha Na pedrinha Vá para O sul Na pedrinha Vá para o sul Isso Já aconteceu antes Mas nunca foi tão grave O que que foi, cara? O que que é grave, mano? O louco, mano Aqui não tem mais nada Será, mano? É isso mesmo? Não é possível Isso, velho Não consigo andar, mano Aí Não, aqui tá tudo certo Vou morrer e vou nascer aqui, velho A gente deixa o nome morrer Vai Esperei até O último segundo de vida Aqui, mano Vamos nessa Bom, a gente deu uma olhada pra lá Tenha cuidado Pode deixar Vamos ver O que tem pra cá agora É, não ganho mais nada Não ganho mais nada Mas quebra a placa A placa do cara mesmo Bom, vamos testar se tem algo pra cá Nossa, sabe onde nós não testou direito também? Beleza Puta, mas lá eu vim pelo caminho errado, hein, velho Vim pelo caminho errado, mano E essa rede aqui, velho Cortei Cortei O coitado Cafufo do tênis Opa, olha lá Tem um lugar aqui, mano Ah, talhos, velho Ai, nossa Era Blanterna, mano Pra gente conseguir voltar Quando nós quisermos Os pontos principais do mapa Então a gente consegue retornar Agora eu entendi Agora eu saquei Pronto Quero testar A gente tem a câmera Que eu não sei pra que serve ainda também Tem que matar esses caras toda vez, mano Tá de sacanagem E essa árvore aqui? Eu consigo cortar todas as árvores, velho Todas as árvores Opa Evite os tubarões, lembra? Deixa eu conseguir nadar ainda Nossa Meu Deus Eu vou pro hotel Salvamos o cara ali Salvamos o cara ali Beleza E morremos Vamos lá de... Não, não, é pra cá Pra cá, pra cá, pra cá O foda é isso Eu tenho que ficar ligeiro Com os caminhos, mano Foi Sobe Corre Foi Subiu Vamos Nem vi o que tem pra baixo Depois eu vejo, mano Vamos rápido Vamos rápido Nossa, aqui é muito longe, mano Ufa Temos uma casinha nova, mano Ó, tem até um banheirito ali pra nós, velho Ai, a gente consegue ver Ah Morre Como é que eu subo ali, mano? O salário não é bom Mas eu faço muitos contatos aqui Legal, mano Como é que eu subo lá, mano? Não Mano Mano Onde é que nós vai, velho? Morrer Deixa eu morrer Vamos Vamos explorar pra cá Ó, tem uma ponte quebrada Tudo bem E aqui? O que é isso aqui? Ah Olha A gente tem que empurrar esse carrinho pra lá, hein, mano Eu preciso de dinheiro pra comprar aquele tênis também, mano Andar mais rápido Estou em greve Eu queria estar passeando de barco Nossa, tampei o negócio ali, hein E aí? Ah, estão produzindo espada, não é? A ponta da espada lá Será que eles produzem essas espadas amaldiçoadas, velho? Opa, tem caminho aqui Me matei e explodiu o bagulho Vamos de novo É pra cá, pô Não explorei tudo que tinha pra explorar nessas minas aqui ainda, não Oh, louco, mano Não vai explodir nada, não, ó Acabei de explodir o negócio, não é bom, não, mano Tá bom, eu faço o seguinte Ah, nada como sentir o ar fresco Ah lá Eles poluem a água, ignora o meu processo e agora não posso voltar? Aconteceu, irmão Não Somente a imprensa, meu Deus A dublagem é maravilhosa, né, velho? Poderia trabalhar aí, ó Já dublei Red Dead, ó Olha aí, ó Esse aqui ia ser muito mais simples Agora eu não consigo não ver isso, velho Você estragou o jogo pra mim, cara Eita, nós já toquei há duas horas Eu não tenho esse tempo, não, mano Eu não tenho esse tempo, não, mano Mano, os caras estão na fila há duas horas, velho Não Nossa, mãe de Deus, velho Que isso Os caras estão batendo em mim ali, velho A ponte foi consertada Finalmente Que isso Parem Bande forgado, velho Fica atirando em mim, mano O que eu fiz? Consertei a ponte ali Rá, é você Eu vou pro hotel Tá bom Me põe de volta Onde, cara? O que é esse cara, velho? Vamos descobrir Vou processar aquela fábrica Tô à vontade A fábrica de espadas fica praticamente aqui do lado Ande logo É pra gente ir pra fábrica É pra gente ir pra fábrica Eu já tava lá, mano Não tem nada de mais Só se depois Aí, ó Tá inundado ali, mano Ah, e por aqui, né? E por aqui, né? Eu consigo ir pra aquela madeira, não O regador não vai ajudar As fotos não vão ajudar Será que eu tenho que tirar foto Com a câmera do bagulho Pra ter provas? Que os caras estão Aqui tem essa fila de merda Só imprensa Reclamações Dirija-se a sala de espera Meu Deus do céu, velho Tá legal Tá, aqui eu não sei o que eu tenho que fazer Vou processar aquela fábrica Ok, ok Meu hóspede favorito perdeu a carteira Cara, você não pode ter um hóspede favorito, cara Somos todos iguais pra você Olha o carinha que a gente falou Haha, que lugar irado Beleza Tá gostando agora? Eu devia ter ficado Não, desculpa Desculpa Agora eu tô me sentindo mal, velho Bati no bichinho, mano Olha lá, mano O bagulho de nadadeira Pra gente nadar, velho Nossa Eu preciso muito subir ali, mano Olha Tem caminho aqui, ó Nossa Os bichos, velho Olha isso Num cemitério, velho Peguei um osso Peguei um osso Será que o cachorro vai gostar do osso? Ok Faleceu Bom, gente O vídeo do YouTube tá dando um tempo bacana aí Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi Minute É... Não esquece de dar like, se inscrever Apertar o sininho Toda essa merda aí E vai ver o nosso canal na Twitch Twitch.tv.cafeteriaplay Vai ver também lá o nosso podcast Cafeteria Cash No Spotify, no iTunes, no Deezer Tamo junto Um abraço pra todos vocês E fui! Socorro Por que o bicho aqui? Perdi meu cartão de crédito Me ajuda a encontrar Tá bom É isso aqui Tem um coração ali, mano O cara perdeu o cartão, velho A casa não assombrada Tchau Tchau Tchau